Bom dia gente, bom dia você do outro lado, bom dia Zona Leste, Zona Sul, Zona Centro-Oeste, bom dia Zona Norte, bom dia Parintins que está acompanhando a gente da maior audiência para o programa da comunidade lá em Parintins, lá na ilha, muito obrigada gente, bom dia Iranduba, Rio Preto da Erva, Careiro, Careiro Castanho, muito obrigada por tudo, muito obrigada pela audiência, muito obrigada por ligar também, Iranduba sempre liga para cá para participar do Segredo do Coffee, muito obrigada gente, você aí do outro lado, se prepara porque hoje tem muita informação, muita notícia, as notícias de última hora, as notícias aí do que aconteceu durante a noite, da noite de ontem, durante a madrugada, para você ficar muito bem informado com o programa da comunidade que é claro, recebe a sua ligação, você pode participar pelo 3307-3951 e 3307-3952, porque aqui no programa da comunidade você pode falar, pode fazer sua denúncia, pode pedir beijo, pode mandar beijo também, pode ficar à vontade que a gente está aqui ligado com você aí do outro lado e com você que está aí, viu? E se você não está conseguindo ligar, mas tem aquele acesso na internet, pode manter contato conosco pelo nosso WhatsApp no 981163529, essa é a linha que fica 24 horas por dia, 7 dias da semana e online o tempo todo, a gente recebendo o seu contato, aquela foto daquele flagrante, sua mensagem de voz, seu vídeo, estamos aqui só para isso, para manter esse contato com você todos os dias a qualquer hora, tá? Agora impresso de hoje, já está aqui em minhas mãos, número 1017, terça-feira, 25 centavos só, o que interessa e destaca uma série de manchetes, inclusive aí a renúncia do vice-prefeito, que era vice-prefeito, estava assumindo com a Aria aí o Ixon, que a gente também vai trazer destaque aqui no nosso programa da comunidade, e ainda a mulher que foi baleada por manter namoro com o homem casado, minha gente, você ainda está nessa, sai dessa, que isso não te pertence, a gente trouxe um caso aí que até hoje rinde, que é o caso do trio amoroso aí da Marceline, né? Da Denise, com o Marcos Souto, e a gente está trazendo para você aí um exemplo de que tudo pode dar errado quando você se envolve com quem já tem dono, já tem compromisso aí, então vamos rever aí essa história, quer ficar com o cara e espera o cara separar, ou separa antes para não dar problema, porque nesse caso aí, mais uma notícia aí de que uma mulher foi baleada por causa de um trio amoroso aí, a gente traz o destaque do nosso agora impresso, e outros destaques, a época de carnaval, está trazendo a Adriana Azevedo na página 16 aí, destaque da Balaco Blaco, olha aí, você que está aí muito bem informada, também fica aí conhecendo como é que está o carnaval, é rainha de bateria da Balaco Blaco, e diz, olha como ela ostenta, né? Rainha ostentação, olha o que ela diz aqui, vó, dispensa academia, oh, ostentação, quem pode, pode, 21 anos, a rainha de bateria da Balaco Blaco, é a Adriana Azevedo, corpão, é um corpão, viu? Bicha tem um corpão, tá? Está aí, destaque da página 16, para você que acompanha aí o nosso jornal e acompanha também o Agora Impresso. Quer saber as últimas notícias da hora, em tempo real, vamos para o nosso portal, está aqui o nosso portal, trazendo todas as informações para você também, tudo o que está acontecendo em tempo real, inclusive as edições do Amazonas em tempo aí, e também as edições impressas do nosso Agora, você acompanha tudo lá, tá, minha gente? Você pode também ver as edições do nosso Jornal em Tempo, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 5h15 da tarde, no sábado, às 5h20, também está aqui, já marcadinho para você que quer ficar muito bem informado. Perdeu de ontem, não conseguiu ver os destaques do nosso Jornal em Tempo de ontem, daí você pode assistir já aí do seu tablet, do seu celular, e ficar a par de todas as notícias do nosso Jornal e também do Agora. Cadê o Agora, Ivan? Clica aí no Agora. O Agora de ontem destacou aí várias notícias, inclusive nós recebemos aqui a senadora Vanessa Graziottin, que trouxe as informações aí de como é que está lá o nosso Congresso Nacional, ela que está lá pertinho todos os dias, né? Está aí, também trouxe aí a denúncia da comunidade, com a Priscila Gama, moradores lá do Monte das Oliveiras, reclamando de infraestrutura, porque aqui você liga, reclama e a gente ouve você e diz o que está acontecendo aí também e pede dos órgãos públicos. Lá no portal você também pode acessar a nossa Rádio Web, que destaca aí várias músicas show de bola espetaculares, olha aí, rádioemtempo.com.br, no comando do nosso querido Lobinho e do Fadu, que estão aí, sempre destacam aí as informações, as músicas, né? Tudo para deixar você aí também animado, indo para o trabalho, tem aquele pacote de dados, pode ir ouvindo aí as músicas da nossa Rádio Web, da internet, pela internet, pelo seu pacote de dados, está aí, ó. E traz vários destaques musicais para você que gosta de uma boa música, acessa a nossa Rádio Web. Você que está aí do outro lado, fica ligado, são 11 horas em ponto, o programa da comunidade, o nosso agora, já está no ar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho